Novas tecnologias para o setor de telecomunicações. Empresas interessadas em participar do programa Inova Telecom tem prazo até a próxima semana. O programa vai receber investimentos de um bilhão e meio de reais. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá traz os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O Inova Telecom é parte do programa Inova Empresa, que é um plano que foi lançado pelo governo federal em março do ano passado e que prevê quase 33 bilhões de reais para apoiar projetos de desenvolvimento tecnológico em diversos setores. O Inova Telecom tem o objetivo de apoiar iniciativas para desenvolvimento tecnológico no setor de telecomunicações. E para saber mais sobre esse programa, eu vou conversar com Eder Alves, que é o secretário executivo adjunto do FUNTEL, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Bem, secretário, de que forma esse programa pode ajudar no desenvolvimento do setor de telecomunicações? Que benefícios pode trazer? Boa noite. Boa noite. É importante colocar duas questões. Em primeiro lugar, o programa tem a capacidade de reunir recursos de vários ministérios. Nós temos recursos do Ministério das Comunicações, por meio do FUNTEL, e recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do agente financeiro FINEP, e, além disso, aportes do BNDES. Então, quando nós reunimos todos esses recursos, nós temos um montante grande, que é cerca de um bilhão e meio a serem investidos nos quatro anos, e temos capacidade, em um único edital, de controlarmos melhor, darmos melhor direção estratégica a esse investimento. O segundo motivo é que nós, por meio desse edital, nós estamos incentivando a parceria entre empresas e institutos de desenvolvimento do setor. E isso torna mais fácil que a tecnologia desenvolvida no Instituto de Ciência e Tecnologia seja transferida para a empresa. E que tipo de projetos vão ser selecionados? São projetos específicos para o setor de telecomunicações, que casam com as demandas que nós temos, por exemplo, projetos para infraestrutura de fibra ótica, projetos para a expansão das redes de telefonia e banda larga, tudo isso em consonância com o grande programa do setor de telecomunicações hoje, que é o Programa Nacional de Banda Larga. E que tipo de empresas, que empresas podem se inscrever? A princípio, todas as empresas a serem inscritas devem ser empresas nacionais. Nós temos o papel da empresa líder, que é a empresa maior, a empresa com faturamento anual de pelo menos 30 milhões. Essa empresa é a que apresentará o plano de desenvolvimento junto aos agentes financeiros. Mas, além disso, nós temos uma cadeia de empresas menores e também centros de pesquisa e desenvolvimento, que recebem recursos não reembolsáveis. Nós temos instrumentos para diferentes atores. As empresas, nós temos financiamento com juros baratos e para os centros de pesquisa, que normalmente estão junto às universidades, nós temos o fomento. Obrigado pela participação. Éder Alves, secretário executivo adjunto do Funtel, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. As empresas interessadas têm até sexta-feira da semana que vem, para manifestar interesse, que pode ser feito pelo site da FINEP, o www.finep.gov.br. E o resultado dessa seleção vai ser divulgado em junho. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. Obrigada, temoszus. Obrigada, Carandina.